Olá, seja bem-vindo ao canal Guia Live Tech, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu vou te ajudar a solucionar esse problema que provavelmente está acontecendo aí com você, onde você tenta acessar alguns sites e o seu navegador responde com esta mensagem aqui, sua conexão não é particular. Invasores podem estar tentando roubar suas informações de, e aí vai vir o site que você está acessando, e os exemplos do que eles podem estar tentando roubar, como por exemplo senhas, mensagens ou cartão de crédito. Se você não consegue avançar no site, nesse vídeo aqui eu vou te ensinar algumas maneiras para você corrigir aí dentro do seu computador e navegador para poder avançar aí dentro do site. Então antes de irmos para a primeira solução, vale levar este aviso aqui, pode ser que o site que você esteja tentando acessar realmente esteja com algum problema no seu certificado e ele não vai estar seguro para receber as suas informações pessoais como senhas, cartões de crédito e entre outros. Então se você perceber que mesmo após essa solução, o site ainda continua apresentando os mesmos erros, não navegue nele, ok? Verifique sempre se o site está seguro e cuidado ao colocar as suas informações em sites por aí. Eu também recomendo que você pesquise um pouco sobre a informação do HTTPS e porque você deve seguir sites que têm essa informação aí já no início do site. Dita essa informação aqui, vamos para a solução do vídeo. O primeiro erro que pode estar acontecendo aí dentro do seu computador ou dentro do seu celular é que ele está com a data e a hora inválida aí dentro do seu dispositivo. Aqui no computador você vai fazer o seguinte, você vai acessar aqui embaixo à direita, onde tem as informações de data e hora, você vai clicar com o botão direito do mouse sobre ela e vai vir aqui nesta opção, ajustar data e hora. Aqui em ajustar data e hora, você vai deixar aqui definir horário automaticamente. Se você perceber que o horário ainda fica errado, você vai desativar essa caixa e vai alterar aqui a data e hora manualmente. E aí você vai preencher conforme a data e hora do seu local aí. Após você preencher, você vai verificar também aqui a respeito do fuso horário, se ele está correto, se está de acordo com o seu país e cidade. E estando as informações aqui todas corretas, você vai voltar para o seu site e tentar acessar novamente. A segunda dica consiste em resolver um problema aí dentro do seu navegador de internet, pode ser ele o Google Chrome, o Brave, o Firefox ou qualquer outro da sua preferência aí. Você deve deixar ele sempre atualizado. Para isso você vai fazer o seguinte, normalmente aqui no navegador você vai encontrar os três pontinhos, três tracinhos, os três alguma coisa em que você vai ter as opções aí dentro do navegador. Você vai clicar sobre ele e aí você vai procurar a opção aqui sobre o navegador, vai ser o Google Chrome, o Brave, o Firefox, etc. Você vai clicar sobre essa opção e aí automaticamente o navegador em questão que você acessou vai fazer a atualização dele. Se ele tiver acabado de atualizar, você vai fechar o navegador, abrir novamente e aí tentar acessar o site novamente. Se isso não funcionar, você vai partir para a próxima opção aqui dentro do vídeo. Terceira solução, vamos limpar o cache no navegador. No seu navegador você vai vir aqui no menu principal dele e vai procurar por esta opção aqui, mais ferramentas e depois em limpar dados de navegação. Aqui nessa guia de limpar dados de navegação, você vai utilizar aqui a opção normalmente avançado, aqui você pode deixar no período em que o site estava funcionando antes e depois, vamos supor, ontem o site estava funcionando e hoje já não. Então você deixa aqui últimas 24 horas. Você vai desmarcar essas opções aqui como o histórico de navegação, histórico de download, cookies e as outras opções aqui embaixo você vai deixar desmarcado também e você vai deixar marcado apenas imagens e arquivos armazenados em cache. Isso vai fazer com que limpe o seu cache aí do seu navegador e aí quando carregar o site novamente ele vai tentar forçar uma atualização em cima daquele site. Ao preencher aqui os dados então, você vai clicar aqui em remover dados. Após então isso você vai fechar o navegador, abrir novamente no site que você quer entrar e se ele ainda estiver apresentando erro, você pode apertar aí CTRL F5 que é uma função dentro do seu Windows que força a atualização do site a buscar os caches novamente. Próxima solução, tente utilizar outro navegador de internet. Se você estiver com esse erro no Google Chrome pode ser que em outros navegadores aí como Microsoft Edge ou Firefox ou outros navegadores inclusive, não aconteça esse problema. Então você pode tentar instalar aí dentro do seu computador. Se você não souber como fazer para instalar outros navegadores, no vídeo no card acima eu vou ensinar como você pode instalar outros navegadores aí dentro do seu computador. Últimas dicas, você pode simplesmente ignorar o erro, você pode vir aqui no site que está apresentando o problema, clicar aqui na opção avançado, e aí você clica nesta opção aqui, ir para o site e tal, 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 tal. Porém, eu não recomendo muito que você utilize essa opção, pois pode ser que o site em questão esteja inseguro, então dependendo da informação que você for lidar dentro desse site, eu não recomendo que você o utilize se ele ainda estiver assim. A outra solução também é de você ignorar definitivamente esse erro quando ele acontecer, você vai colocar um comando dentro do navegador em questão que você quer utilizar e a partir deste comando ele vai ignorar totalmente todos esses erros que tiver de protocolo. Eu também não recomendo que você faça isso, pois se você acessar um site que esteja com problemas de segurança, você não vai ser avisado, mas se você tem certeza do site em questão e realmente não quer ser avisado, você vai fazer o seguinte também, você vai ir até o navegador em questão que você quer modificar, vai clicar com o botão direito do mouse em cima dele e vai vir aqui nesta opção, propriedades. Aqui na tela de propriedades do navegador em questão, você vai vir aqui na pasta de destino, vai ir até o último caractere, vai dar um espaço e vai digitar este comando aqui, traço traço ignore, traço certificate, traço errors. Isso vai fazer com que o navegador em questão ignore os erros de certificado, porém eu não recomendo muito essa opção, eu recomendo que você utilize o navegador como ele tem que ser. Ao fazer isso, você vai clicar aqui em aplicar, dar ok e aí você vai apertar ctrl f5 novamente para forçar uma atualização dentro do site, da parte que você está tentando acessar e provavelmente você já deve conseguir acessar normalmente. De restante são essas as dicas aí, por favor deixa aí abaixo nos comentários qual dessas dicas te ajudou beleza? E se esse vídeo te ajudou, por favor dê uma forcinha também, deixe seu gostei no vídeo e se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades de tecnologia que eu estou trazendo aqui todos os dias. Aqui ficam alguns outros vídeos para você continuar aprendendo mais, muito obrigado e até o próximo vídeo!